Saudações zoológicas! Meu nome é Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral. Se você é aluno das Ciências Naturais da UNB, bem-vinda, bem-vindo! Essas são as aulas da nossa disciplina. Se você não é, obrigado pelo prestígio, fica à vontade, porque esse espaço também é pra você. Hoje a gente vai falar sobre os quinidários. Existem mais de 9 mil espécies de quinidários nos mares e lagos do mundo todo. São formas muito variadas que a gente conhece em geral como corais, águas-vivas, gorgônias, anêmonas e hídras. Algumas muito ricas em cores bastante chamativas, outras formando colônias gigantescas no litoral, capazes de encantar mergulhadores, mas também de afundar grandes embarcações, a ponto dos portugueses antigos recomendarem, ao navegar por estas águas, abróleos. A região de abróleos ali tem esse nome por causa dos recifes de coral que afundaram muitas embarcações, sim. Os quinidários ainda são animais de simetria radial e apenas dois folhetos embrionários que formam uma ectoderme mais externa e uma gastroderme interna que fará digestão. Entre elas fica uma camada chamada de mesogleia, que não é bem um tecido, porque tem uma matriz extracelular muito frouxa e só uma outra célula embebida ali no meio. Os quinidários são mais derivados do que as esponjas, mas muito mais primitivos do que todos os grupos bilaterais que a gente vai ver a partir da próxima videoaula. A grande novidade evolutiva que a gente pode indicar a partir daqui é a existência de tecidos verdadeiros, o que quer dizer que as células assumiram funções muito especializadas e passaram a depender mais também umas das outras, dando muito mais complexidade aos animais, mas também tornando eles mais escravos dessa multicelularidade. Nos quinidários a gente já pode falar num tecido muscular, num sistema nervoso, mesmo que numa rede muito simples ainda, tá? Talvez a característica mais marcante dos quinidários seja um ciclo de vida que se alterna em duas formas e a presença de célula de defesa urticante chamada quinidócito. Esse ciclo de vida alternado é formado por uma forma de corpo chamada de pólipo, que é uma forma de corpo tubular e céssio, né? Eles vivem aderidos ao fundo do mar e tem uma coroa de tentáculos circundando a boca voltada pra cima. Quando você pensa numa anêmona, isso é um pólipo, tá? A maior cavidade do corpo é a cavidade gastrovascular e, por brotamento, esses pólipos podem formar umas colônias super extensas. Em alguns grupos de quinidários, eles também podem se reproduzir por estrobilização e dar origem à fase seguinte do ciclo de vida, que são as medusas, essas que estão aqui na minha camiseta. As medusas são uma forma livre nadante, ela vaga pelo plânton, carregada pelas correntezas. Elas têm forma de sino com uma boca no centro desse sino, na parte de baixo do sino, e um conjunto de tentáculos circulando à margem desse sino. As medusas fazem reprodução sexuada e têm sexos separados. Então, quando os gametas da medusa dos dois sexos se fundem, eles formam uma larva do tipo plânula, que vai nadar ou rastejar ali pelo substrato até se fixar num ponto e formar um pólipo, tá? Esse ciclo de vida ideal, ele generalizado, vamos dizer assim, para os quinidários, ele pode ser bastante modificado nos diferentes grupos, com uma fase de medusa muito reduzida ou ausente em alguns grupos, uma fase de pólipo muito reduzida ou ausente em alguns outros grupos. Bom, com relação à biologia, os quinidários são predadores bastante vorazes. Eles usam esses tentáculos formados dos quinidócitos venenosos para atacar as presas que vão ser digeridas dentro da cavidade gastrovascular por digestão extracelular, então. Tanto os pólipos como as medusas têm nematocistos, é uma organela presente dentro dessas células quinidócitos que tem a forma de uma garrafinha, mais ou menos, com um filamento venenoso forrado de espinhos lá dentro, tá? Então imagina que você tem uma garrafa com um arame farpado enfiado lá dentro. Quando esse nematocisto é estimulado, ele dispara por pressão osmótica, e esse arame farpado que eu descrevi é ejetado numa velocidade super alta para fora dessa estrutura do nematocisto, e ela penetra mesmo o corpo da vítima, funciona como se fosse um chicote espinhoso, e dentro dele você tem uma toxina bastante forte aí. A maioria dos nematocistos não afeta seres humanos, mas no Brasil a gente tem esses incidentes bem comuns com quinidários aí do grupo das caravelas, das olíndias e das crisauras, que são relativamente comuns no nosso litoral, sem falar na Quironex, que a vespa do mar é um cubozoário australiano, considerado o animal com o veneno mais potente do mundo, tá? Altamente fatal. A digestão nesse grupo extracelular, outra novidade deles, tá? Alguns corais complementam a alimentação com energia fotossintética produzida por algas dinoflageladas, simbiontes, que a gente dá o nome dos ocean telas. A respiração, excreção, circulação, todas essas capacidades aí mais específicas não são feitas por nenhuma estrutura especializada nesses animais, que ainda são biologicamente muito simples. O sistema nervoso dos quinidários tem a forma de uma rede difusa, não concentrada num gânglio, num cérebro, nada parecido com isso, de forma que essa rede é bastante descoordenada, sabe? Os sinais nervosos não são muito centralizados, não são muito direcionados, acabam respondendo de forma regionalizada no corpo do animal. Eles também têm células sensoriais, especialmente nas medusas, né? Por conta dessa capacidade de natação delas, para perceber a posição do corpo, substâncias químicas, tato, luz. Às vezes esses órgãos sensoriais se agrupam numa estrutura que a gente chama de ropalho, na margem ali do sininho das medusas. E essas informações são integradas aí por nervos em rede, que também acabam se comunicando com os músculos, obviamente, para fazer com que esse animal nade de forma a responder a esses estímulos. A gente já falou do ciclo de vida desses animais, com o pólipo fazendo a parte de reprodução assexuada, por brotamento ou estrobilização, e as medusas fazendo a reprodução sexuada. Os corais, que não têm a fase de medusa, também acabam produzindo gametas que eles soltam na água, então fazem reprodução sexuada mesmo, sendo um pólipo. E, às vezes, fenômenos de reprodução em massa acontecem nesses corais aí, em umas colônias, um monte de indivíduos começam a eliminar gametas na água numa mesma noite, por exemplo, ali na Grande Barreira de Corais Australiana. Esse fenômeno acontece, é bastante bonito. As colônias são formadas por reprodução assexuada, que geram seres bastante interessantes, às vezes, como as caravelas, que são colônias de pólipos, que formam uma boiazinha, como se fosse uma vesícula inflável, que mantém a colônia toda flutuando, enquanto outros pólipos vão formar tentáculos alimentares, outros vão fazer papel de reprodução. Então, é uma colônia bastante complexa de um organismo que, na verdade, é um pólipo, mas ele, no total, a colônia assume a forma de uma água-viva, que está parecendo uma medusa. Outras colônias formam uma cavidade gastrovascular única, que é enchida por indivíduos especializados em se alimentar, mas eles acabam cedendo alimento para outros indivíduos especializados em defesa, em reprodução, em revestimento, cada uma fazendo uma função diferente, mas todo mundo aproveitando do alimento capturado por esses indivíduos especializados em se alimentar. É uma coisa bem a cada um conforme a sua necessidade, de cada um conforme a sua capacidade, assim, um troço bem marxista até. Com relação à diversidade, os quinidades se dividem em cinco classes, bastante diferentes em termos morfológicos. Os hidrosoa têm um ciclo de vida dividido em pólipo e medusa, bem certinho, como está descrito nos livros didáticos. A forma de pólipo frequentemente forma colônias e podem ocorrer em água doce, mas a maioria das espécies é marinha. O exemplo mais comum é a hidra. Os cifozoa possuem uma fase de pólipo bem curta ou, às vezes, ausente. Formam águas vivas, às vezes, bem grandes. A gente tem, por exemplo, indivíduos com dois metros de diâmetro, até uma baita água-viva gigante. E um exemplo muito comum aqui no Brasil são as aurélias. Estaurozoa são unidades que formam pólipos solitários, nunca coloniais. E tem a fase de medusa ausente. Cubozoa forma uma fase de medusa mais elaborada, mais prolongada, e uma fase de pólipo mais curtinha. O corpo dessas águas vivas é meio quadrado e é dentro desse grupo que estão as espécies mais venenosas do mundo. Por exemplo, a Chironax flechere, que eu falei agora há pouco, a Vespa do Mar. Os antozoa, que em grego quer dizer bicho-florra mesmo, literalmente, eles não têm fase de medusa e são todos marinhos. Dentro dos antozoa, a gente tem os hexacorália, que são os corais pétreos e as anêmonas do mar, e os octacorália, que são os corais moles e as gorgônias. Então, a antozoa é o grupo das anêmonas e dos corais. Por causa dos quinidócitos, alguns quinidários têm importância médica, como causadores de queimaduras até bastante graves em banhistas, águas-vivas, cravelas, coral de fogo também faz isso. Por outro lado, tem vários outros casos de interesse econômico que não estão relacionados a esse risco médico. O coral-sol, por exemplo, é uma espécie invasora, que causa um dano enorme em plataformas de petróleo, por exemplo, aqui no Brasil. Está bastante presente ali na região de Angra dos Reis. Os recifes de coral também têm uma importância econômica gigantesca, sendo uma região muito rica para pesca, mas também atraindo turistas, mergulhadores, que estão dispostos a gastar uma quantidade grande de dinheiro para conhecer recifes de coral, como, por exemplo, no Caribe, no Nordeste Brasileiro, no Nordeste da Austrália também, e no Sul do Oceano Pacífico. O cálcio produzido pelos corais pode ser usado na produção de cimento, na calagem do solo, e os esqueletos desses corais, de alguns corais, podem ser usados como joias também, fabricação de joias. Claro que, a parte dessa importância econômica, os corais são super importantes como construtores de ecossistema. Os recifes de coral são considerados... só são superados em número de espécies por florestas tropicais, em termos de biodiversidade. Muitas espécies de quinidário fazem interações ecológicas super surpreendentes, seja oferecendo proteção, por exemplo, ao peixinho palhaço, que a gente conhece, caranguejos ermitões, às vezes também colocam uma anêmona em cima da concha, que eles estão habitando de forma a se proteger contra predadores. Mas outras espécies também comem quinidários e usam as toxinas dos nematocistos para se proteger. Por exemplo, no de branquios, por exemplo, baiacus fazem isso também. Outra interação ecológica muito rica é a interação com as ouxantelas, que inclusive está ameaçada pelo processo de branqueamento dos recifes de coral. Que essas ouxantelas deixam os pólipos de coral e nunca mais voltam, deixando o recife branquinho de calcário mesmo. Então esses animais têm uma beleza bastante grande e uma simplicidade biológica que tornam o nosso mundo bem mais estético. Isso me levou a mergulhar, eu sempre gostei bastante de mergulhar e foi mergulhando no litoral do Espírito Santo que eu acabei me tornando biólogo, me descobri apaixonado pela biologia, pelo mar, ali no litoral do Espírito Santo. E eu mergulhava com umas camerazinhas submarinas e tal, eu tirava muita fotografia e um dia minha avó viu essas fotografias e pediu, puxa, eu estava tentando aprender a pintar, ela gostava de umas coisas bem coloridas, de cor meio abstrata, padrão meio abstrato, e pediu algumas fotos de coral para pintar. Então a gente passava algumas horas ali conversando sobre as cores do fundo do mar enquanto ela pintava essas fotografias que eu tirava durante os mergulhos. E aí, de forma que eu acabei me tornando mais próximo dessa ancestral minha, dessa minha avó, graças à beleza dos queridários, que também são nossos ancestrais, mas ancestrais muito mais distantes, ou pelo menos parentes, muito mais distantes de nós do que minha avó, obviamente. Nos vemos na próxima aula e obrigado pela companhia até aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri